Fala pessoal, doutor Turis Perg, cardiologista. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da doença que mais mata no Brasil e no mundo, que é a doença aterosclerótica coronariana. O que é essa tal de doença aterosclerótica coronariana? São as plaquinhas de gordura e que vão levar o indivíduo a ter um infarto, e que esse infarto pode ser fulminante e levar o paciente a óbito. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre qual é a etapa que o paciente está nessa doença para a gente saber e traçar qual o nosso objetivo. Então esse vídeo basicamente é para vocês entenderem que nem todo paciente vai ter o mesmo objetivo, o mesmo tratamento e o porquê que existem essas diferenças. Vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um paciente que pode ser jovem, 40, 50 anos de idade, e que quando a gente faz o rastreio desse paciente, ele tem um doble de carotera absolutamente normal, sem placa, sem espessamento, sem nada, e um score de cálcio coronariano de zero. Score de cálcio coronariano, eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre ele, que eu acho que é super importante vocês entenderem. Então esse paciente não tem a doença, ele realmente está isento de qualquer tipo de placa de ateroma. Qual é o nosso objetivo com esse paciente? É evitar que ele comece a ter essa placa. Então a gente vai ter que trabalhar em cima desse paciente os controles dos fatores de risco para ele não vir a desenvolver essa placa no futuro. A gente tem um outro paciente, que é um exemplo desse aqui que vos fala, que é um paciente que já tem a placa, mas são placas incipientes, placas muito pequenininhas, placas que não denotam nenhum tipo de estenose significativa, nem na coronária ou na carótida, enfim. Fez um exame, por exemplo, lá no ultrassom, aí achou lá doença ateromatosa abdominal. Ah, fez um doble de carótida, tem um espessamento médio intimal, ou uma plaquinha muito pequena, menor do que 20%, 30%. Ou fez um esforço de cálcio, o esforço de cálcio já deu alterado, tem algum sinal de doença aterosclerótica coronária. Então a gente sabe que esse indivíduo tem uma doença aterosclerótica incipiente, ou seja, pequenas placas e que essa doença está começando a progredir. O que a gente tem que fazer nesse paciente? Frear o processo. E como que a gente freia esse processo? A gente tem que parar de alimentar essa placa. Como que essa placa se alimenta? Ela se alimenta através de partículas de LDL oxidado, ela se alimenta através de inflamação subclínica sistêmica crônica, então a gente tem que desinflamar esse paciente, a gente tem que dar agentes antioxidantes para esse paciente, a gente tem que orientar que esse paciente precisa mudar o estilo de vida dele, ele precisa ter uma boa aderência a um novo estilo alimentar, praticar atividade física regularmente, evitar o estresse, ter uma boa saúde mental, dormir bem, ter alta espiritualidade, tudo isso faz parte do processo que a gente tem que trabalhar na mente desse paciente para frear o processo, tá? Então nesse perfil de paciente, a gente não quer que essa doença evolua, tá? Existe o terceiro perfil de paciente que ele já tem a doença evoluída, ou seja, ele já tem uma placa na carótida, por exemplo, ali de 60%, 50%, ele já tem a doença coronariana, por exemplo, com placas obstrutivas, moderadas, Então o que a gente quer com esse paciente? A gente quer evitar que a doença progrida ao ponto que cause sintomas, ou que ronca uma placa dessa e cause um AVC, ou que cause um infarto, então a gente quer evitar sinais clínicos e desfechos clínicos, então a gente vai agir para evitar que esse paciente morra da doença, ou tenha sintomas dessa doença. Então o objetivo é não deixar a doença progredir e não causar sintomas ou danos a esse paciente. O que a gente tem que fazer? Além disso tudo que a gente conversou, abrir mão sim de recursos farmacológicos, usar estatina nesse paciente é uma coisa fundamental, usar aspirina nesse paciente pode ser uma coisa que ajude, a gente tem que avaliar esse paciente e dar o que tiver de melhor para ele, para evitar esse desfecho clínico, tá? E existe o paciente que infelizmente já sofreu um desfecho clínico, então é um paciente que já infartou, é um paciente que já teve um AVC, é um paciente que já tem um stent na coronária, é um paciente que já tem, por exemplo, uma carótida totalmente obstruída, ou ele, por exemplo, já é um paciente que fez uma revascularização miocárdica, ele já fez a cirurgia de ponta safena, então esse paciente o que a gente quer? A gente quer evitar a recorrência da doença, a gente não quer que ele tenha um novo infarto, um novo AVC, a gente quer evitar, por exemplo, que as fontes que ele fez, que elas evoluem, que elas percam os enxertos, a gente quer evitar que o stent que ele colocou entupa novamente, então esse paciente que está em proflaxia secundária, a gente precisa tratar muito de perto, e a gente vai ter que usar tudo isso que tem de melhor na medicina tradicional, na medicina alternativa, o que tiver na frente, a gente tem que usar no nosso arsenal terapêutico para cercar esse paciente, mas o principal, esse paciente precisa entender o porquê que ele teve isso, ele tem que enxergar que o culpado disso tudo é ele, não foi um mero acaso, um azar, uma genética, não foi, foi ele que foi o culpado, e ele precisa entender que ele precisa fazer tudo diferente daqui para frente, para poder evitar que isso ocorra novamente. Além disso tudo que a gente está conversando, é fundamental a gente estratificar o risco cardiovascular desse paciente, vou dar exemplo, a gente pode ter um paciente com placas incipientes, naquela fase 2 ali que a gente conversou agora, mas que seja um paciente de baixo risco cardiovascular, que é o meu caso, então a minha estratégia é uma, ao mesmo tempo posso ter esse mesmo paciente, já com placas incipientes, mas que é por exemplo um paciente diabético e tabagista, esse paciente é um paciente já de alto risco, a gente não pode ficar brincando muito com ele, a gente tem que agir muito mais intensivamente nesse paciente, então o risco cardiovascular também denota qual o tipo de tratamento, qual o tipo de conduta que a gente vai tomar com aquele paciente. Então, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que vocês enxerguem que existem inúmeros pormenores, inúmeras variáveis que a gente tem que calcular, que a gente tem que avaliar, exames laboratoriais, esporte de caos coronários, risco cardiovascular, desfechos clínicos, fases da doença, para a gente poder traçar qual vai ser a nossa meta terapêutica e qual vai ser o nosso tratamento. Então, não adianta que você que está aí do outro lado sair copiando o que os outros estão fazendo, ah, eu vou começar a usar isso, vou começar a fazer aquilo, eu estava pesquisando isso, eu vou começar a fazer isso. Você não sabe se vai ser bom para você, para a sua individualidade, para o seu perfil, para o seu desfecho, para onde você se encontra na doença. Beleza? A melhor coisa que você pode fazer, procurar um bom profissional para te orientar nesse caso aí. Beleza? Não brinque com o seu coração, até o próximo vídeo. Obrigadão pelo carinho de todo mundo.